O Ministério Público de Sorriso realizou nesta manhã uma audiência pública para explanar à sociedade os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo projeto Ministério Público pela Educação, o MP Eduque. A audiência aconteceu no auditório do Ministério Público de Sorriso. A reunião foi conduzida pelo promotor de justiça da Vara da Infância e Juventude, Márcio Florestan, com o objetivo de apresentar as medidas adotadas em relação à educação aqui de Sorriso. Nós temos, a promotoria da infância tem procurado desenvolver uma atuação voltada para o fortalecimento do direito à educação, para se colocar em parceria com os professores, diretores, coordenadores, para resolver os problemas das escolas. Dentre as iniciativas que têm sido adotadas, uma delas é o projeto MP Eduque, é um projeto criado pelo Ministério Público Federal, ao qual nós aderimos aqui em Sorriso. E esse projeto atua realizando visitas às instituições de ensino para detectar eventuais problemas relacionados à estrutura físico-predial da escola, carência de professores por disciplina, também é realizada a fiscalização do material didático e da merenda escolar. E nessas visitas é detectada a necessidade de maior alocação de recursos públicos para sanar esses problemas na educação. E o projeto também se destina a mobilizar a comunidade para que a comunidade possa participar das audiências públicas das leis orçamentárias, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Porque são nessas ocasiões, é nessa ocasião que é definida a forma de aplicação dos recursos públicos. E é necessário, sempre no país se repete que educação é prioridade. Mas é necessário que essa prioridade também vá para o plano das leis orçamentárias. Nós precisamos, em Sorriso, criar condições para melhorar a estrutura físico-predial das nossas escolas, tanto as municipais como as estaduais. Participaram da audiência gestores e conselheiros da educação municipal e também a secretária de educação, Lúcia Dreschler. Segundo ela, desde o início de sua gestão, o Ministério Público de Sorriso tem sido um grande parceiro. Desde o início da gestão, quando nós entramos, o doutor Márcio tem nos chamado e tem feito inúmeras reuniões conosco, visitado as escolas também, e nós vemos isso com bons olhos e a gente realmente precisa dessa parceria com o doutor Márcio, promotor. De acordo com o promotor, o MPEDUC tem o principal objetivo, entre outros, levar ao conhecimento do cidadão informações essenciais sobre seu direito de ter acesso a um serviço de educação de qualidade, bem como sobre o seu dever em contribuir para que esse serviço seja adequadamente prestado. Márcio Dreschler